E com inteligência Meus queridos amigos, ouvintes, para os de Kimbaúba Nós estamos em um desfile para chegar ao nosso tempo Um desfile que eu trouxe de aproximadamente 1.500 pessoas Que estão ali, louvando e glorificando o nome do nosso Deus E você está cordialmente convidado Você é o nosso candidato especial Venha com nós participar desta grande festa Venha conosco agradecer a Deus por aquele grande tempo Um tempo que tem aproximadamente 2.500 pessoas sentadas conversa com medo E eu respeito a você e nós estamos lindos de medo Obrigado.